Senhor Presidente, mesa diretora, nomes edis, público presente, prensa local, boa noite a todos, boa noite aos internautas também que nos acompanham. Bom, esse projeto chegou pra gente à Câmara Municipal e confesso pra vocês que nós tivemos pouco tempo pra analisar o projeto, tendo em vista que nós temos duas CPI na casa, no qual eu sou relator de um e membro de outro, então a gente tem uma agenda bem corrida aqui nos nossos trabalhos internos. No que diz respeito ao projeto do rodeio, eu não sugeri praticamente nenhuma mudança no projeto original que aconteceu pra casa, mas acredito que a comissão reza pelos preceitos legais, regimentais, e tiveram a preocupação de manter a legalidade do projeto. E é claro que eu prefiro que a nossa festa do Pião sejam feitas por pessoas do nosso município. Mildinho tá por aí, eu confio no trabalho do Mildinho e da equipe dele, já começaram bem que tiveram a humildade, e a humildade de vir a essa casa procurar os nossos nobres edis aqui pra fazer a apresentação da proposta, e espero que essa festa aconteça com o maior sucesso possível, e que a nossa população tende a ganhar com essa festa, porque é uma questão cultural pro nosso município. Já havia dito na sessão anterior que os festivais de moda de viola, o catira, a festa de folha de reis, não é uma questão religiosa, é uma questão cultural, e tá se perdendo por aí. Então nós precisamos prezar por esses eventos que resgatam a cultura do nosso município. Muito obrigado. Senhor presidente, peço despesa das formalidades por já ter feito uso dessa tribuna nesta noite, mas não posso deixar de cumprimentar aqui o Isoto, até aqui com a sua esposa, o Ari, a Ana Mauri, a Dona Lorentina, o Arlindo, entre tantos outros que vêm prestando serviço no nosso município de transporte alternativo. Eu disse nessa tribuna que tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe, ter trabalhado por quatro anos como cobrador de lotação, dos meus 14, 17, 18 anos, e eu sei da luta de vocês, vejo que oito anos é muito pouco, como eu já havia dito, quando o Piruero termina de pagar o veículo, ele sofrido, já tem a necessidade de estar financiando um outro veículo, isso se torna muito oneroso para os nossos prestadores de serviço, para os nossos empresários de transporte alternativo no nosso município. Então, peço aqui a aprovação, já em primeiro turno, desse projeto, da proposta de emenda 01 de 2014, no qual estende de oito para quinze anos. Como eu havia dito também, a Prefeitura também precisa fazer a edição de casa, né? Que se nós pegarmos os veículos com menos de dez anos de uso da Prefeitura, numa vistoria, acredito que a metade não passa. Então, se vamos cobrar, vamos ter que dar um bom exemplo também. E eu acredito que vocês estão aqui porque prestam pela legalidade dos trabalhos, e que têm responsabilidade, que prestam um ótimo serviço, e vêm quebrando acima de tudo o monopólio dessa empresa maldita, que vêm sucateando, que vêm, de certa forma, torturando os nossos passageiros, porque é um absurdo. Minha mãe estava no ponto de ônibus em São Moreira da Serra, no domingo passado, ela ficou duas horas para conseguir pegar o ônibus, porque a maioria dos ônibus passava lotado, lotado, e sem prestar o devido serviço à população. Então, é importante que vocês continuem prestando esse serviço, contem com o meu apoio, eu acredito que essa Casa de Lei também, vocês tenham apoio desses novos registros. Conversei também com o Di Paula, o Paulinho esteve aqui, semana passada, tinha uma reunião lá com o Di Paula, com o Ronaldo, da Polícia Rodoviária Federal, e ele deixou bem claro que o ponto de ônibus dos brancos, eles não vão lutar pelo fato de parar, haja visto que se tiver uma fiscalização ali, a multa vai ser por outros motivos, como pneu, documentação, história de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Então, ficou entendido que não haverá multa ali, pelo fato de parar para descer e pegar passageiro naquele ponto ali, debaixo da ponte, na obra nova da entrada na cidade. Foi feirado uma anistia aí, né Paulinho? 30 dias, acredito que é o tempo suficiente da gente colocar em ordem e regularizar a situação de vocês aí. Agradeço a vocês por estar acompanhando o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é um trabalho que tem dado muito orgulho, porque esses vereadores têm trabalhado bastante, é uma casa que é bastante ativa, se você chegar aqui durante a semana, você vai encontrar vereador todo o tempo aqui, é o que não acontece em muitos municípios por aí, a gente roda bastante, então, conte com essa casa, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.